Mão livre e tudo isso é bom agora subindo o seu livro já já é muito bom não é muito é muito Ah, é isso aí! Ah, olha que eu vou lá! É isso aí... Ah, olha que eu vou lá... Ah... e... 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 que eu tenho uma boa boa e... eu vou pegar uma boa boa e... 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 olha... e... 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.